Obrigado Senhor pela minha família Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti Senhor podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Quente fica minha casa para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família Te agradeço pela minha família Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti Senhor podemos confiar Já te agradeço pelo pão de cada dia E os milagres que ainda há de operar A minha família é um presente do Senhor 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 Amém.